Música Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper E hoje o assunto é 2PM Música Bom gente, hoje o Conheço Grupo está aí, Old Stan Vou falar um pouquinho então sobre o 2PM para vocês Antes de tudo lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações para poder receber as atualizações Vem comigo para o vídeo então Essa história começa então quando o músico Park de Nyang resolveu formar uma banda Composta por 11 integrantes chamada One Day Mas antes do seu debut acontecer, essa banda foi separada em dois grupos menores Um de 7 integrantes e o outro de 4 integrantes Sendo de 7 integrantes aí o nosso 2PM que é o assunto desse vídeo hoje 2PM é gerenciado pela empresa JYP Entertainment E eles debutaram no ano de 2008 com a title 10 to 10 O 2PM desde sempre, desde o seu debut, ele sempre teve um conceito muito marcante E puxado aí para o sexy Tanto que o nome do seu fandom é Hottest Simbolizando aí o próprio nome do grupo Que 2PM seria 2 da tarde, que é a hora mais quente do dia Porque eu concordo Concordo Além de serem bem fortes dentro da Coreia, o 2PM também tem uma carreira muito forte dentro do Japão Como eu disse, originalmente o grupo havia debutado com 7 integrantes Porém, nesse meio do caminho, um deles que era o líder, por sinal, acabou saindo Que é o tão famigerado aí que vocês eu tenho certeza que conhecem Que é o Jay Park, hoje em dia solista, né? Inclusive, ele não tá tanto no ramo idol, ele tá mais no ramo do que hip hop Então ele é um rapper, né? Com dono de empresa, CEO, mil e uma funções aí dentro da Coreia Mas enfim, ele era o integrante do 2PM, acabou saindo E vai ter um vídeo só dele com certeza O foco agora é 2PM Acabou a área ficando aí os 6 integrantes E eu vou passar um pouquinho sobre eles pra vocês Nós temos o Junkei E o Junkei é o vocalista principal do grupo Nós temos o Junkei O Junkei ele é vocalista, rapper e visual Ele nasceu na Califórnia, porém ele tem uma descendência tailandesa Temos o Taekyong, o Taekyong é o rapper principal do grupo É também vocalista e o segundo visual Temos o Young, ele é dançarino principal e também vocalista guia Temos o Juno, o Juno é vocalista principal e também dançarino guia E por fim, temos o Chan Sung Ele é rapper guia, é vocalista e é o McNe do grupo Eu vou passar pra vocês agora um pouquinho do trabalho deles Pra vocês poderem conhecer Eu vou passar no YouTube Eu vou passar no YouTube O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se divertido. Deem o seu apoio ao 2PM e sigam sempre aqui no canal com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.